Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. E bom, né, como todo mundo percebeu hoje, terça, que não teve atualização massiva, tá? Eu tinha comentado no vídeo de ontem que a atualização provavelmente ia ser hoje, mas se não acontecesse hoje ia ser amanhã na quarta, e pelo jeito vai ser amanhã, tá? Porque olhem só, hoje de manhã a Epic Games colocou o seguinte no Twitter, que eles estão cientes, né, que as tarefas na Vibe dessa semana ainda não estão disponíveis. Elas ficarão disponíveis quando a nossa próxima atualização, né, 21.20, for lançada nessa semana. E anunciaremos o horário exato hoje mais tarde. Ou seja, se eles vão anunciar o horário hoje, né, até o momento que a gravação não foi anunciada, a atualização vai ser amanhã mesmo, tá? Por volta aí geralmente às 5 horas da manhã no horário de Brasília. E as tarefas não ficaram disponíveis porque as tarefas não estavam nos arquivos, né, precisam de uma atualização pra colocar nos arquivos, então foi por conta desse motivo, tá? De qualquer forma, então, a atualização, né, que geralmente acontece na terça, nessa semana, vai acontecer na quarta-feira, beleza? E, mano, eu já comentei, né, ontem os detalhes aí da atualização e tudo, só que uma parada, né, que eu quero entrar um pouco mais a fundo agora é sobre os itens do Indiana Jones, né? Vale lembrar que a skin vai ser liberada nessa semana, né, assim também, claro, né, como os outros itens aí do conjunto. E eu já comentei aqui no canal, né, os itens que vão aparecer na página 2. Tipo assim, a página 2 tem 6 recompensas, só que todas elas, né, tipo, estão com ponto de derrogação ali, né, não foram reveladas até o momento, mas como dá pra ver na tela, essa concept aqui, né, já representa aí os itens que vão estar chegando, que eu até já tinha comentado aqui com vocês. Tipo, foi encontrado um gesto do Indiana Jones nos arquivos, ou seja, vai estar nessa página 2. Tela de carregamento dele ali também. Vai ter o emoji, o spray, tá? Esses 4 itens já foram vazados e do lado direito, né, o item ali com imagem maior é a Zadelta, né, que a gente pode ver na própria tela de carregamento, que vai ser essa Zadelta aí de bote, basicamente, beleza? E o outro item ali que ele colocou, né, tipo, nessa concept ali de mochila é só pra representar mesmo, tá? Mas não vai ser esse item da página 2. Então, né, desses 6 itens, 5 meio que já foram revelados pra gente, apenas um, né, vai ser revelado de fato aí, né, quando essa página for mostrada pra gente na atualização de amanhã, beleza? Então, fica esperto, né, se você tá afim de pegar o Indiana Jones, outros itens do conjunto, né, tudo isso vai ser liberado nessa semana. Comenta aí se você curtiu, né, os itens aí da skin extra, tá ligado? Não sei se vale mais a pena chamar de skin secreta, porque já faz muito tempo que não é secreto, mas enfim, o Indiana Jones é uma skin aí de parceria que muita gente não comentou muito, tá ligado? Porque, claro, né, o Darth Vader acabou ficando muito mais de destaque, como eu já falei até sobre isso, tipo, o Indiana Jones é um personagem muito conhecido, muito famoso, que muita gente gosta, tá ligado? Só que o problema, né, o azar dele é que veio na mesma temporada do Darth Vader, que ao meu ver, né, é um personagem muito mais conhecido, né, e tudo mais, né, também aí do mundo dos cinemas e tudo, então o Indiana Jones acabou ficando um pouco mais de escanteio, vou dizer assim. Mas a skin, na minha opinião, ficou muito legal a representação do personagem, né, os outros itens, vamos ver, né, como que vai ser, mas acredito que vai ser bem na hora, né, de estar liberando aí também. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês, já falando de skin, é uma possível skin da Marvel que pode estar sendo lançada muito em breve, um novo personagem. E eu estou falando do Thor, manos, exatamente. Olhem só o que o Leaker Shine tinha comentado nessa semana no seu Twitter, que o dono de Mostardão, né, ele postou essa imagem que tá do lado esquerdo ali de fogos de artifício, né, recentemente aí nas suas redes sociais. E tem praticamente o mesmo esquema de cores, né, do pôster do filme do Thor. E ele comentou, né, que isso pode não ser nada, mas a gente sempre tem que ficar de olho, né, nas coisas que o Mostardão posta aí nas redes sociais. Claro que um detalhe importante, essa imagem ali de fogos de artifício, o Mostardão, né, postou no dia 3, né, que foi no domingo, que um dia antes, né, da independência dos Estados Unidos, que foi ontem dia 4, ou seja, pode ter sido apenas por conta disso, tá ligado? Independência dos Estados Unidos e nada mais. Só que um detalhe, né, tipo, ele comentou que o esquema de cores é muito parecido, alinha com o fundo do pôster do Thor. E pra quem não sabe, o novo filme do Thor, né, chamado Thor Amor e Trovão, vai ser lançado agora nos cinemas, dia 7, 8 de julho, basicamente, tá ligado? Ou seja, nessa semana. Então, manos, também é uma grande coincidência, vocês não acham? E a gente sabe, né, já tem uma skin do Thor no jogo, né, lançada há um bom tempo atrás, mas nada impede, né, que uma outra versão do Thor, vou dizer assim, chegue no Fortnite, né? A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o Homem-Aranha, né, tem mais de uma versão, né, a Viúva Negra também, então nada impede que realmente, né, outro Thor chegue em algum momento, né, porque o Games tem uma grande parceria com a Marvel, e o Thor é um personagem, né, que muita gente gosta, bem conhecido, então tá aí uma possibilidade, né, quando o filme estrear, aí, nesse final de semana, vamos ver se a skin dele, de fato, né, uma nova versão vai chegar no jogo. Claro, né, que isso são apenas teorias, mas vale lembrar, né, que amanhã vai ter atualização massiva, então vamos ver se amanhã alguma skin do Thor vai ser vazada, algum arquivo de skin, né, relacionado com o Thor vai ser vazado, aí sim, né, vai deixar mais claro pra gente que esse personagem pode estar, de fato, chegando, mas no momento, né, apenas uma teoria baseada na imagem aí do Mostardão, né, claro, como eu disse, pode ter muito mais relação, né, com a independência dos Estados Unidos, mas tem muita gente falando sobre isso, né, por isso eu acho importante comentar aqui com vocês, caso a skin do Thor, né, um novo Thor chegue nesse fim de semana, eu vou ter avisado nesse vídeo, beleza, então comenta aí se você acha que será legal, né, pro jogo ter uma nova variante do Thor, eu até acho que seria legal não só por conta disso, que é um personagem que muita gente gosta, mas porque a variante do Thor que tem no jogo, muita gente não gostou, eu notei, tá ligado, muita gente acha que, tipo, uma outra versão do cinema será mais bonito e tudo mais, a gente sabe, né, que a Epic sempre pega a versão de HQ e tudo, mas de qualquer forma, né, comenta aí o que você acha aí dessa teoria, se você acha que faz sentido também ou não. E um aviso importante, rapaziada, é que a Epic Games comentou no seu Twitter ali, né, sobre as tarefas de ilha em ilha, que elas vão acabar amanhã, tá, às 11 horas da manhã vai terminar, então, o período de você fazer as tarefas, né, que você consegue XP e também as recompensas aí da tela, que é envelopamento, tem mochila, picareta, né, e tudo mais, e, mano, as recompensas estão legais e vale a pena você completar as missões, então se você não fez ainda, não fez absolutamente nada, ainda dá tempo, né, restam algumas horas aí pra atualização, né, pra chegar amanhã de manhã, então, né, você pode fazer ainda, beleza? Então tá aí o aviso, né, caso você se esqueceu, eu sei que tem muita gente que se esquece das missões, tá ligado? Elas vão terminar amanhã de manhã, e claro, né, como já comentei, tudo indica, né, que amanhã de manhã vai começar a parte 2 do evento de verão, né, então acho que mais missões vão estar chegando, né, a parte 2 aí das missões com mais recompensas e tudo mais, beleza? Só não sei se vai ser tudo do mesmo método, né, tipo ali tudo em mapa do modo criativo, eu espero que não, sinceramente, tipo, não acho chato missões aí de mapa criativo, só que quando é muitas missões ali, fica meio cansativo, alguns mapas também não são tão da hora de jogar, tá ligado? Eu acho que seria legal a Epic fazer um meio termo, né, colocar algumas missões no Battle Royale e algumas outras missões no modo criativo, né, mas enfim, né, vamos esperar amanhã, né, acho que quando terminar essas tarefas aí de ilha em ilha, outras tarefas, né, de verão vão estar chegando aí também, né, com mais recompensas, espero também que elas sejam legais. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você acha, então, de uma possível nova skin do Thor chegando já muito em breve, né, por conta do lançamento do novo filme dele, será mesmo que aquela imagem de fogo de artifício que o Mossardão postou tem relação com isso, ou foi só, né, por conta do dia 4 de julho ali na independência dos Estados Unidos? Pode ser que foi meio que um dos dois motivos, tá ligado? O Mossardão, né, a gente sabe que ele é bem esperto, ele adora, né, colocar easter egg, dicas, tudo que ele posta, então, né, vamos ficar de olho, né, quem sabe isso realmente pode estar acontecendo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado que amanhã vai ter atualização massiva aqui da semana, né, vai chegar a parte 2 aí dos desafios de verão, provavelmente, né, algumas skins de verão vão ser vazadas, então promete ser uma atualização, né, bem interessante, além, claro, né, da liberação aí dos itens do Indiana Jones, então fique ligado que amanhã vão ter vários vídeos aqui, né, com vários assuntos interessantes para serem abordados. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!